Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha No vídeo de hoje trago um tutorial bem simples, vamos dizer que é um Venglore Dicas Apesar disso parecer algo óbvio, eu recebo diversas mensagens na página do Facebook, Twitter e até mesmo aqui nos comentários do vídeo De pessoas comentando como é que faz pra kaita, o que é kaita Falando de uma forma mais simplificada, todo herói tem uma animação para o seu ataque Essa animação leva um tempo para ocorrer e nela demora um pouco entre um ataque e outro Se você for atacar parado, como nesse exemplo aqui Podem observar que leva realmente algum tempo aí para o Vox desferir alguns ataques Esses aí são os famosos ataques parados, botou cimento no pé Bom, para kaita é bem simples pessoal, não tem segredo É algo bem simples que eu já respondi em comentários, mas mesmo assim as pessoas continuam perguntando Então senti a necessidade de fazer esse vídeo aqui E até mesmo por ver aí muita gente atacando parado a todo momento durante as partidas Cara, isso dá agonia, se movimenta, não fica parado Então é bem simples, você vai atacar, anda, ataca, anda, ataca, anda, ataca, anda, ataca Bem simples, você espera o tempo da animação, antes que não lançou o ataque você já anda Você não precisa nem terminar a animação toda Quando você ver que o ataque foi, anda, foi, anda, foi, anda Vamos aqui para a Gold Mine que vai ser melhor que ela não vai morrer tão cedo Ó, bate, anda, bate, anda, bate, anda, bate, anda, bem rápido mesmo É bem simples Kait é isso aí, bate, anda, bate, anda Então pessoal, parece que é algo complicado Ah, o que é kite, sei lá o que, mas cara, é bem simples, não tem segredo algum Por isso eu fiz esse vídeo aqui rápido para tirar de vez essa dúvida do que é kite Kait é isso aí, é você atacar e andar ao mesmo tempo Para fazer isso, você clica no adversário e no chão Adversário e no chão Não espere a animação terminar totalmente Antes, lançou o ataque, já sai Tem muitos heróis que tem animações bastante lentas Deixa eu dar um exemplo aqui O Glaive Glaive tem uma animação que demora bastante tempo, cara Eu acho que o dobro do tempo Então o kite você pode aí fazer vários ataques Com metade do tempo que você gastaria aí Com seus ataques básicos parado Então se movimenta, filho Agora não tem mais desculpa para ficar atacando parado Então é isso, jovens, vem glorioso O vídeo de hoje foi bem curto Apenas para tirar aí essa dúvida do pessoal Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa aquele seu like Comenta aqui abaixo E compartilha esse vídeo com seu amigo Que tem cimento no pé Para ver se ele sai dessa vida, né? Até a próxima e nos vemos em House Unfold Tchau!